O chefe David Jesus já tinha aberto o seu primeiro espaço, Seiva, em Leça da Palmeira, em 2001. Agora, no Porto, apresenta-nos o irmão desse mesmo projeto, chamado Nem Carne, Nem Peixe, onde a comida tradicional portuguesa sobe a outro patamar e faz justiça ao nome. Eu comecei com uma proposta mais direta e tentar reinterpretar alguns pratos tradicionais aplicando aquilo que era a visão do mundo vegetal. À medida que o conceito Seiva foi crescendo e desenvolvendo, comecei a afirmar-me numa linha mais fine dining, deixando espaço para aqueles pratos que eu deixei de fazer. À medida que as coisas foram crescendo e evoluindo, vi este espaço e senti que poderia ser um espaço indicado para aplicar tudo aquilo que tinha deixado para trás. É no número 307 da Rua do Almada, mesmo ao lado da Avenida dos Aliados, que pode provar os pratos tradicionais, reinventados e sem o produto animal, como é o caso das tripas à moda do Porto. O Nem Carne, Nem Peixe tem uma proposta tradicional, não quer dizer tradicional portuguesa, é tradicional de diferentes partes do globo. O objetivo é sempre ser o mais autêntico. Para ser autêntico, temos que fazer a versão original. Se queremos fazer um prato de tripas à moda do Porto, depois nós fazemos umas tripas à moda do Porto e depois começamos a desconstruir. Esta nova dimensão vegetal do jovem chef apoia-se essencialmente no sabor mais do que nos grandes fundamentalismos. E este é, provavelmente, o grande motivo para o sucesso.